Fala, galerinha, como é que cê está? Dias, cê está bom? Cê está ótimo dia? Não. Como é que cê está? Sua alegria? O vídeo vai ser diferente como sempre. Os participantes de hoje vai ser o Taixinho Vem Bracar. E aí, Taixinho? Fala, meu chapa. O que cê tem a falar? Onde mais que tá participando? Já tá falando. Bom demais, gosta? Aí, ele aí. Aí, ele aí. Aí, o próximo participante é o Adila. Cê tá bom, meu filho? E Adila. Pô, é doer o sabão? Eu só não vou levar um voado hoje, né? Não tem ovo, não tem? Hoje não, mas tem água. E aí? O próximo participante é o Bruno. O próximo o quê? O próximo o quê? Participante. Ah, participante. Já há alguma coisa para falar, bro? De mim, manda a Deep Web. Já há alguma coisa para falar, bro? Boa tarde, boa noite, bom dia. Nossa. Mas sim, bora para o Vitor, né? Bora para o Vitor. Ó, vamos todo mundo sentar aqui que eu vou explicar a brincadeira. Mas antes, deixa o Lácio que é cana, que eu vou explicar a brincadeira. Galerinha, eu vou explicar aqui, ó. Vocês prestem atenção agora, vocês, porque para ninguém ir ver errando, viu? Então, vamos lá. Ó, daqui, gente, ó. Tá vendo que esse potinho aqui, esse potinho é de palavras. É tipo um tema, né? Tipo um tema. Igualzinho a dedonha, né? Igualzinho a dedonha. E esse daqui é o alfabeto inteiro de letras. As letras, certo. As letras. Ó, eu vou explicar aqui agora, de tudo direitinho, ó. Se vir nome de pessoa, aí vai estar com as letras. Então, o tema, aí no tema se vir nome de pessoa, vai com a letra do alfabeto. Se sair B, todo mundo tem que falar o nome com a B. É. Ah, muito bem. Vocês entenderam, né? Entendi. Tipo Bruno. Isso, Bruno. Barbosa. Entendeu? Você vai. Aqui é Barbosa. Brasil. É. O depê no tema. É a letra, tem que corresponder. É, entendeu, gente? E quem não acertar? Quem acertar já vai ter cinco segundos e vai levar a balãozada na cabeça. Balão de quê? De água. Preparado, Thaísson? Preparado. Para levar água? Tá frio, hein? Tá frio? Tá. Fazendo frio. Você tá com uma roupa bonitinha, você vai moer tudo hoje. Ai, 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 ai. Então vamos embora então, né? Vamos embora. E você quer a roleta? Mas de que a roleta é o Bruno vai ficar de cá? É lá, Bruno. Com licença. O ágio vai ficar de lá? Só doa assim pro meu nome aqui. Ah. Ah. Tem paciência. E o Thaísson de cá e eu de cá. Então certo. Galerinha, então vamos lá, ó. Girar aqui pra ver a pessoa. E a pessoa vai ter que tirar o tema e ali. Então vai. Vamos lá, minha filha. Esse aí, ó. Aí, ó. Átila. Você vai escolher agora aí, ó. Um tema e a letra. Qual que é esse tema? Qual que é esse tema aí, meu filho? Nome de pessoa. Ó, nome de pessoa é fácil. Tem vários. Agora a letra, hein? Aí eu começo falando o nome da pessoa, né? É, você começa e é cinco segundos, hein? Vamos lá. Qual que é a letra? Mostra aqui, pô. Letra O? Letra O. Então vai. Otávio. Otávio? Certo. Taizinho? Óste. Óste? Óste? Que que é aí, meu filho? Óste. Óto. Óto. Ó, tá. Muito bem. Óste é baixão. Não. Cinco. Não, meu bandido me ajuda. Não vai me dando nada. Dois. Um. Otimar. 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 Que? Otimar, não. Otimar. Otimar. Otimar, muito bem. Óste, Bruno. Vai, Bruno. Osmar. Hã? Osmar. Muito bem, Osmar. Óste, Atra. Osvaldo. Osvaldo. Óta aí. Óta aí. Óste. Óste. Não. Óste. Não. Não, não. Eu vou. Acabou. Vai, cinco. Oscar. Não, quase. Óste. Aê. Orico? Nossa. Não, existe. Meu frito. Existe. Orico. Orico, esse mesmo. É o C, Atra. Orozimbo. Ah! Cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Otiele. O Tiele. O Tiele. Muito bem. Ó, tá viando. Ó, boa. Boa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Já falou. Aê. E aí, bro? O que você acha da água? Acabou os nomes. Ó, mas, ó, ó. Mas, nome com ó de fio, você me deu aí. Ó, eu acertei outra via, né, Fio? Outra via. Como é que você acertou isso, hein? Você deu a sua ordem, Daicin? Eu nem sei qual foi o último nome que eu falei. Nem lembro. Mas vamos continuar, hein? Bora. Daicin é bom, né? Ninguém falou. Ocresio. Ocresio. E vários nomes. Orozimbo. Orozimbo falou, hein? Eu falei. Eu lá ia falar, eu tava caminhando. O Bruninho perdeu roda. Vai lá, Bruninho. Você perdeu, você roda. Preparado? Vai. Vai sair no meio de novo. Aê. O Bruninho tira um tema e uma letra. Vamos ver. O que vai sair, hein? Eu não sei não. Jogador. Deixa eu ver, mostra pra câmera. O nome de jogador. Ai, agora é difícil, hein? Difícil, hein? Difícil, hein, Menui? Agora tem que ser jogador. Vai ventar, não. Nome de jogador. Vamos ver a letra. Só duas aqui. Só duas. Vamos ver o nome de jogador. A letra que vai ser jogador. Com B. Quê? B? No. No. Gente, tô lembrando a todos. Nome de jogador com a letra B. Certo, Menui? Você já sabe alguns? Sim. Tá preparado? Começa, Bruninho, viu? Preparado, Bruninho? Valendo. Bernardo. Bernardo. Fábio. Dois. Um. Não sei, não. Nossa, gente. Eu não sabia. Fábio com B. Fábio com B. Onde é que não Fábio? Não sei, Fábio. Eu não sabia. Fábio. Fala, não, hein. Bruno Leandro, não. Bruno Osvaldo, não. Vai, vai. Você vai entender. Você ia perder também, Luiz. Eu não sei. Eu não sei. Tá de salveio, assim. Tá de salveio, assim. Tá de salveio, assim. Pera aí. Como é que tá o jogo, aí? Ih, tá bom demais no moito e agora se é bom. Eu sei o Ati não moio, né? É, velho. Então fala. Galerinha, eu e o Ati não moio, se é bom, Riadinho. Eu gostaria que isso aqui. E eu também, ó. E o Bruno e o Taicinho foi moiado. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Quem tá gostando, deixa o like. Quer que a gente comeu pra ficar bom, galerinha. Vai, Daicinha, sua vez. Roda isso aí. Vamos ver o que que vai sair. Quem vai escolher o tema. Isaac. Pra quem começa é bom, vocês sabem, né? Vai, pode escolher o tema. Vamos ver o que vai sair, meu jovem. Nome de cantor. Nome de cantor. Ai, ai, ai. Esse é difícil. Não, cantor tem muito, né? Tem mais jogador, né? Ô, jogador era fácil, gente. Não, não, não. Letra E. Letra E? Nome de cantor com letra E? Você tá preparado, meu filho? Não, eu não sei. Você tá preparado? Sou eu, mas eu não vou achar o trabalho. Ô, vocês estão preparados? É difícil essa. Não, não tem não, velho. Tem. Eu sei quatro. Eu tenho um. Então tá bom, então guarda pra você. Mendoim, preparado? Balão na cabeça. Balão na cabeça do Mendoim. Preparado? Valendo. Eminar. É? É, Eminar. Existe, existe. Não, como? Eu não me esqueci, eu não. É o Emílio. Sim. Ah, o Emílio. Cadê o Emílio? É, embanda. Oh! Vai pagar, vai pagar. Como é? Daquitica do Emílio, como é? É, Eminem. Ah, Eminem. Ei, tem aí, tem aí. Eduardo Costa. Oh, boa! Que é isso, Taizinho? Vai, Minui. É o BF. É o BF. É o BF. É o BF. É o BF? Não. É com o W. É com o W. 3, 2, 1. É triútil. Não, 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 não. É com essa com o W, certo? Não, não. Pesquita no bumbum. Pesquita no bumbum. Ah, tá certo. Pera aí, vamos pro Ejito. Pesquita no bumbum. Não, é com o E. É verdade, é com o E. É o Express aí, aqui, ó. Pera aí, é o Express aí. Tá certo, produção. Parabéns, Minui. Obrigado. Boa, garoto. Vamos lá, Bruno, aí. Continuando. Valendo. Elton John. É não? Elton John é pegada, não é não? Elton John. Confere aí, produção. É, confere. O ponto é sabendo aí que não. Confere aí. Eicon. Eicon. Eicon, boa. Opa! Eicon não. Eicon, não. Confere aí. Pera aí. Pera. Não, pera, pera, confere. Eicon. Senta aí, Átila. Senta. Eicon, já acabou. Eicon, já acabou. Pera, pera. Vamos conferir, vamos conferir. É com ar. É com ar. Água nele. É com ar. É com ar. Eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu não vou, eu não vou. Vai. É com ar. Eicon, porra, meu filho. É, Átila. É outro. Quando que eu quero? Outro. Edson Yudson. Edson Yudson. Exalta samba. É. Exalta samba. É. É revelação. Mas pode, cantor, faz parte de cantor. É, Átila. Hã? Tá bom, valendo. Agora eu acho que roda, hein? Vamos lá. O balão dele tava cheio. O balão dele tava cheio, meu filho. Galerinha tá ficando boa demais. Vocês estão gostando, gente? Tá gostando? Mas agora tá bom. É, né? É verdade, viu? Eu tô saquinho, pelo menos. Por enquanto, né? Por enquanto. Vai ter parte 2, galerinha. Ó, se você quiser parte 2, senta o dedo no Lexus, fica o canal bastante aí. O próximo vídeo é a continuação, né? O próximo vídeo é a continuação. Desse vídeo aqui, né? Vai ter calor, né? Não, é que nem, é agora. É agora. Vai ter a continuação desse vídeo aqui, meu filho. Não, deixa amanhã lá pro meio dia e meio. Já que o sol foi bem quente. Então, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau.